A BQM é só procurar o doutor Neto Machado aí que é totalmente grátis Totalmente grátis aí pra você montar o seu cavalo aí Que todos vão acertar, fazer o campeonato da BPM também Aí é uma dúvida, senhor Ali é uma dúvida que é presente, vai dançar, fechão, fazer a nova família Língua feita, é boa, vai, 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 vai Vai, 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 vai Da esquerda, mano. A gente tem que levar pra ele lá, pra ele dar certo, aí o Boi é pra cá. É o Boi, é o Boi, é o Boi, é o Boi, é o Boi? É o Boi!